Muita felicidade, muitos anos de vida Que Jesus te abençoe nessa nossa oração Que eu mesmo te guarde dentro do coração Para estar abençoe na luz Vocês são... Que menino? Que menino? Cheiroso! Que menino? 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 Desculpa aí gente, a câmera já está meia gelada Eu peguei a letra F Eu peguei a R Muito bom Enfiei toda na boca Ninguém gosta de letra Agora eu sou a letra Minha tia vai repartir Minha tia vai repartir Minha vai repartir Eu estou desocupando o caminho Vou tirar só o primeiro pedaço O primeiro pedaço O primeiro pedaço O primeiro pedaço é o terceiro O primeiro pedaço Começou? Ai gente Olha eu peguei meu pedaço de bolo Com a brigadeira O meu é especial Porque eu venho com a minha dourada Aqui gente, o seu pedaço Mentira, esse não é o meu, tá? Então que eu vou dar pra vocês Gente, vou comer meu pastel Com cat shoes Não é foda? O resto é moda Não tenho culpa de ser É Então gente Já acabou por aqui Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Aperta no sininho Pra deixar tudo Pra vocês receberem tudo E deixe seu comentário também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau